Bom galera, continuando aqui Olha só, saiu de boa rapaz Com calor a peça saiu de boa, ela tava meio solto né, eu acho Só o que eu fiz foi Como é que eu brilho até? Tem uma dupla face aqui embaixo da bateria Ó Bom galera Tela tecnicamente original né E do outro lado aqui Aqui temos um Eu acho que é uma fita de temperatura se não me engano Uma fita de temperatura tecnicamente original Vamos ver aqui o que mais tem Tem umas borrachinhas aqui Originais da tela Tem um vidrinho aqui também Caraca Tem que tá cuidando que se não Colocar uma colinha aqui E aí E aí Vamos lá. 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 Bom, vamos testar para ver. Bom, vamos testar. Vamos testar. Começando a chover aqui em Porto Alegre. Olha aí, olha lá. Coloquei aqui, ó. Flatzinho. Obviamente que eu não vou colar porque... Antes eu quero... Quero ter certeza que tá tudo ok, né? Vamos testar. 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 Vamos ver se ficou tudo ok. Se ficou, já vamos... Partir para o abraço e fazer a montagem oficial da tela. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. E aí E aí é bom como se pode ver a câmera não é grande coisa uma câmera é razoável Zinha é tudo aqui tudo funcionando e vamos ver a antena tá aqui então provavelmente seja por isso que wi-fi tá uma bosta mas tá aí pessoal em cima o sinal tá fraco é a antena que tá fraca vou desligar aqui e seguir a montagem oficial seguir a montagem oficial do aparelho em então vamos lá desliguei o aparelho solta aqui solta aqui tira essa bateria e aí 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 Tchau, tchau.